1, 2, 3, 4 Salve, salve, rapaziada Rapidamente vou ensinar vocês a fazer Uma conta no MidasBuy MidasBuy é um site onde você vai comprar suas fichas, seus vouchers Pra você comprar suas skins dentro do OnlyFakings E aqui tem um monte de promoção E um monte de desconto Beleza, primeiramente você vai lá em cima Se você estiver pelo celular, não tem aquele hominho ali Você vai clicar em Registrar, sim Aí você vai colocar Um e-mail seu e concordar Beleza, eu vou pular essa parte rapidinho pra eu fazer o cadastro Então gente, depois você Fazer o seu cadastro, vai colocar seu e-mail lá Vai enviar um link de verificação pro seu e-mail E você confirma, aí você vem aqui no MidasBuy Logos Vai estar nessa tela quando você logar Você vai clicar no OnlyFakings Beleza, tá vendo tá promoções ali Você vai clicar em promoções ali Pá, aqui você vai colocar Aí você vai receber Um pacote de seleção de teste Era popular, mais 1500 de gold E na segunda parte de baixo Você vai receber um pacote de visual de teste Mais 1500 de gold E você vai ter que vincular A sua conta do OnlyFakings aqui Beleza, clica em receber Vai ter o ID O ID você vai lá em configurações lá Você vai com aquela sua foto do seu personagem Lá dentro do OnlyFakings Em configurações, o ID Aí você vai clicar lá Vai ter seu ID, você copia e cola aqui Beleza, e lembrando também É totalmente seguro Eu fiz aí em live aí A compra no MidasBuy Pode ficar tranquilo Que o Calvo aprova Eu já gastei 60 reais aqui no site E chegou pra mim no mesmo instante Beleza, aqui se você for ver Em recargas Essa é uma dica boa Tá ligado? Desculpa a voz de pato Foi aí que eu tô gripado Mas é... Tá vendo aqui Na parte de 39,90 Essa é a dica que eu vou dar pra vocês Você quer não comprar o passo Você não quer gastar 60 Dá pra você gastar 40 Então você vem aqui no MidasBuy Tá vendo? Você vai ganhar 504 fichas Na sua primeira recarga Você vai ganhar 504 por 39,90 Beleza? Você ganha 420 mais 84 Um bônus Eu fiz esse aqui de 54,90 Porque quem gasta 40 Gasta 55 No meu ponto de vista, né? Mas você ganha 750 Compensa mais o de 54,90 Beleza? Eu daqui pra baixo não compensa muito Mas eu daqui pra baixo compensa Até aqui pra cima Mas no caso não compensa muito De 300, 180 Compensa de 420, enfim E essa é a dica E aqui também Olha que coisa boa Você vem aqui em... Tem um recarga O que você recarregando No site Você ganha uns tokenzinhos Que você consegue ir girando Tá vendo? Como se fosse uma roleta da sorte Você vai ganhando aqui Você pode ganhar a ficha do jogo Você pode ganhar Token de visual E um monte de coisa Tá ligado? Então essa é a dica Super importante Que eu tenho que dar pra vocês Comprem no MidasBuy Beleza? Que, meu 100% seguro Você vai comprar aí Com desconto E essa é a dica Que eu dou pra vocês aí Pra quem tava querendo comprar O passe aí, ó 39,90 Você compra aqui no site Beleza? Fica com o teu juízo Na minha ausência O que você quer ir E aí E aí Obrigado.